Não está a gravar não? Claro que não, achas? Olha ali, não está a gravar? É isso vermelho, achas que eu acredito nas tuas burriças? Olha ali, olha ali a luz vermelha! Não é vermelha, não é vermelha! Pronto! Os lisboetas me dizem assim vermelhos. Eu gosto de tomar eles em vermelha. Está-se a gravar? 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 Obrigado.